E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre alguns tipos de caramujos dentro de aquários, beleza? Algumas pessoas me pediram já um tempinho atrás, então resolvi trazer para vocês esse tipo de conteúdo porque é interessante sim nós valorizarmos esses animais, tá? Eles são extremamente importantes para dentro de aquários, principalmente aquários plantados. E eu vou explicar para vocês já já após a vinheta, valeu? Bom, então meus amigos e amigas, vamos falar agora sobre alguns tipos de caramujos, alguns muito bonitos, por sinal, que eu botei aqui na lista para vocês verem. E falar um pouquinho sobre a importância deles, né? Pois eles controlam bastante algas, matéria orgânica dentro do aquário, entre outras coisas. Então, não é um desdém do caramujo. Muitas pessoas simplesmente odeiam, sentem nojo, compram produtos para poder eliminá-los de dentro do aquário. Então tome cuidado, tá galera? Muitos tipos de remédios por aí que se vendem em lojas de aquarismo, até em farmácias, podem causar um mal terrível a outros animais invertebrados. Então, tome muito cuidado antes de tacar remédio dentro da água. Pesquisem primeiro antes disso, tá? Não vão na onda de qualquer pessoa que falam para vocês que pode isso, pode aquilo ou outro. Caia nesse tipo de conversa não, tá? Porque isso pode ser extremamente prejudicial à biologia também de dentro do aquário de vocês, tá? Existem outros métodos aí de controle natural, como por exemplo, alguns peixes que podem se alimentar desses animais, tá? Para manter um controle legal dentro do aquário também. E também existe um controle chamado evite tacar muita comida, evite colocar muito peixe. Muita matéria orgânica dentro do aquário só vai ajudar a infestar ainda mais de caramujos, tá? Então, quando vocês se deparam com aquele tipo de aquário infestado, né? Com aquela praga gigante de caramujos, como muitas pessoas consideram que são, tomem cuidado porque esses aquaristas estão jogando muita matéria orgânica. Ou seja, estão jogando a ração em excesso, estão colocando peixe em excesso, onde o sistema de filtragem não está dando conta. Então, isso só ajuda a proliferação desses caramujos, tá? Tem muitas espécies que são espécies invasoras. Então, elas vêm de plantas também, elas podem vir de alguma decoração, enfim. Então, eu separei aqui alguns tipos deles, tá? Que costumam aparecer dentro de aquários. Tem uns que são bem mais raros, que são muito bonitos, que eu resolvi trazer também para vocês. E tem outros mais simples, que costumam sempre aparecer quando compramos plantas e não esterilizamos elas de forma correta. Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro, logo com um caramujo bem raro, bem diferentão, que é o Dilomelânia, ou Tailomelânia, né? Também pode ser conhecido assim. É um caramujo que, por incrível que pareça, por ser um caramujo, é extremamente caro, tá? Joguem aí no Mercado Livre que vocês vão ver o valorzinho desse cara. Tá na faixa aí de 150 a 180 reais, apenas um caramujo desse. É um caramujo extremamente raro, cresce bem, ele pode ir aos seus 5 a 7 centímetros. Então, é um animal que fica muito grande e muito bonito também, tá? É um caramujo que não vai comer planta, tá? Então, isso também é uma coisa que muitas pessoas acham que o caramujo vai fazer, que é devorar toda a plantação de dentro do aquário. Não é bem assim, tá? Os caramujos só costumam se alimentar de plantas vivas quando não tem mais outra opção de alimento dentro do aquário. Então, eles precisam se alimentar de alguma forma. Então, eles começam a atacar as plantas. Agora, os caramujos bem alimentados, como por exemplo, rações de peixe mesmo, né? Quando vocês jogam rações lá de peixe, eles podem se alimentar de rações, eles se alimentam de matéria orgânica de planta, ou seja, plantas que partiram para outro mundo, né? Então, eles podem fazer esse controle bem bacana para vocês, se alimentam de algas. Então, tem infinidade de outros recursos para esses caramujos se alimentarem antes de começarem a, propriamente dito, comerem plantas. É claro que existem espécies aí que se alimentam de plantas. No caso, é a ampularia. Também depende da ampularia. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo logo, logo, falando para vocês por que a ampularia come tal planta e a outra não. Vou explicar isso para vocês, tá? É uma coisa bem interessante aí, que eu vou trazer para vocês em breve, e acabar logo com esse problema que muitas pessoas possuem de, às vezes, plantar o aquário inteiro, colocar uma ampularia de forma errada ali dentro e ela simplesmente devastar todo o aquário, tá? Então, fiquem ligados aí que em breve vai ter um vídeo bem bacana falando sobre elas. Então, esse caramujo, galera, é um caramujo bem raro, diferentão. Assim, adoraria ter. O problema é o valor dele, né, pessoal? Muito caro. No momento, não é para mim ainda. Mas vamos ver, quem sabe lá, daqui a alguns meses, anos, né, vamos ver como é que vai ficar. É um caramujo realmente que eu gostaria de ter. E o próximo caramujo da lista é o caramujo FISA. Muitas pessoas falam PISA, né, mas pode ser FISA. Acho que é a maneira mais correta de se dizer. Então, é um caramujo que é um dos mais tradicionais dentro do aquarismo, né, costuma sempre aparecer dentro dos nossos aquários, principalmente os plantados. Geralmente, eles surgem, né, muitas pessoas acham que eles simplesmente são sumonados, né, são simplesmente colocados ali pelo poder da natureza. Não é bem assim, tá, galera? O caramujo não vai simplesmente brotar ali e falar oi. Não é bem assim. Geralmente, eles vêm como invasores, né. Por exemplo, vocês compraram alguma planta de fora que vocês não esterilizaram de forma correta. Aí vem com alguns ovinhos ou até mesmo um filhotinho ali que ele entra dentro do aquário e começa a proliferação dele. E é aquele lance também que eu falei pra vocês. Só vai se tornar uma praga, né, uma infestação deles dentro do aquário se vocês tiverem muita matéria orgânica dentro do aquário. Então, se vocês querem ter um controle populacional desses carinhas, é só vocês diminuírem a quantidade de rações, aumentar aí a quantidade de TPAs também pra remover essa matéria orgânica de dentro do aquário. Tudo isso ajuda na proliferação deles, tá? Quanto mais recurso de alimento eles tiverem, mais rápido será a reprodução. Então, vamos controlar, tá, galera? Aqui nos meus aquários, praticamente todos possuem caramujos. Não incomodo, inclusive, eu gosto bastante de vê-los ali dentro. Minha esposa, por exemplo, é uma fã de carteirinha desses carinhas. Ela não gosta que eu pegue um e jogue pro outro peixe comer. Então, ela é a maior defensora de caramujos que eu conheço dentro do aquarismo, tá? Então, os Fisas são um dos mais convencionais aí dentro do aquarismo. São muito bonitinhos, porém, muito repudiados por alguns aquaristas, até pelo fato deles serem muito simplesinhos. Mas eu, como gosto do ambiente mais natural possível, eu acho muito interessante ter um carinha como esse dentro de um aquário plantado. Ele não vai representar nenhum mal pros seus peixes, pras suas plantas, nada disso. Muito pelo contrário, só vai trazer benefícios ali dentro. E eles fazem parte do ecossistema. É necessário ter esses bichinhos, pelo menos na minha visão, tá? Eles ajudam demais na manutenção. O próximo caramujo da nossa lista são os caramujos ranchormes, né? Esses aí são bem conhecidos também no aquarismo. São bem famosos devido à sua coloração. Um dos mais conhecidos aí são os azuis e os vermelhos. Então, são caramujos bem interessantes, que também não representam nenhum mal dentro dos seus aquários. Geralmente são bem requisitados por alguns aquaristas do ramo plantado. Até pela sua coloração, são mais bonitinhos, né? Esses a galera não costuma repudiar porque são mais bonitos, por assim dizer. Então, é mais procurado e até vende em mercado de aquarismo. Não são tão caros esses, tá? R$3,00, R$5,00. Vai depender da loja também onde vocês estão comprando. E aquele mesmo lance, pessoal. Vão reproduzir bastante, caso tenha bastante matéria orgânica dentro do aquário. Então, se vocês querem ter um controle populacional, é só diminuir a comida, aumentar a frequência de TPAs, enfim. Que vai ser só benefícios dentro do aquário de vocês, valeu? E o próximo caramujo da nossa listinha é o caramujo trombeta. Pois é, esse caramujo é um dos meus favoritos. Gosto bastante deles. Só tem um grande problema nisso aí, que é o fato deles resistirem a diversos pHs, tá? Então, a gente pode me ver até no extremo do pH ácido. Coisa que os caramujos, no geral, não gostam tanto, né? Devido a sua concha sofrer aquele problema de acidez e acabar deteriorando com o tempo. Os caramujos trombetas, não. Como eles possuem uma concha extremamente poderosa, como se fosse realmente uma armadura protetora, eles aguentam a baixos pHs. Baixas temperaturas, altas temperaturas também. Então, são caramujos extremamente fortes. Então, esse acaba se tornando um grande problema, porque eles sobrevivem em qualquer tipo de situação adversa dentro da água. E se reproduzem muito rápido também. Então, tem que tomar cuidado, tá? Além da questão do parâmetro, que eles sobrevivem em qualquer parâmetro, também tem a questão da superpopulação. Se vocês tiverem muita matéria orgânica, eles vão explodir ali dentro, tá? Não tem jeito. Eles vão reproduzir feito coelhos sem parar. Eu tenho no meu aquário da cozinha bastante ali dentro. E é aquilo que eu já falei pra vocês sobre esses caramujos. Eles são extremamente importantes dentro de um ecossistema. Por quê? Principalmente pra plantados. Quando vocês têm um caramujo trombeta, como eles possuem um hábito um pouco diferente dos demais, é claro que os outros também têm esse hábito. Mas os trombetas, eles têm esse hábito mais noturno. Ou seja, eles gostam de viver dentro do substrato. E isso ajuda, ajuda a enraizá-las, melhor, né? Ajudando a enraizá-las, isso consequentemente aumenta a saúde delas. E pelo fato deles viverem maior parte do tempo dentro do substrato, eles acabam se alimentando lá de baixo, defecando, o que serve como um excelente adubo pra suas plantas. Então é aquilo que eu sempre falo. O caramujo trombeta, ele acaba se tornando um substrato fértil vivo. Então é muito bom, tá? Vocês terem dentro dos seus aquários. Principalmente pra plantados. E eles não vão comer plantas também. Eles vão se alimentar de matéria orgânica, de plantas, né? Ou seja, plantas que já partiram pro outro mundo. Se alimentam até de peixes que também partiram pro outro mundo. Então, fiquem tranquilos, que esses caramujos são bem legais. Podem se tornar realmente uma infestação sem controle. Porém, é aquilo que eu sempre falei aqui no vídeo. Tomem cuidado com a alimentação dos seus peixes. Com excesso de peixe. Se vocês querem ter bastante peixe dentro do aquário, invistam num sistema de filtragem bom, que vai dar conta deles, tá? O próximo caramujo que tá aqui na nossa lista é o caramujo neritina. Que também é um caramujo bem diferentão. Muito bonito também. Esse sim também é um dos bem requisitados dentro do aquarismo. Que até costuma vender em lojas de aquarismo. Não assim, costuma com tanta frequência. Mas possui sim em algumas lojas. Mas é bem mais difícil. Talvez vocês encontrem mais em lojas virtuais. Assim como o outro caramujo que eu citei pra vocês. Ah, e vale ressaltar aqui, que eu não citei no início do vídeo. Os caramujos, no geral, eles vão dar sempre preferência a águas mais alcalinas, tá? Tirando o trombeta, que é um animal bem mais rústico, bem mais resistente. Ele não vai sentir essa acidez na concha dele. Ao contrário dos outros caramujos que realmente são mais frágeis. Quem quer ter um aquário assim focado pra caramujo, né? Caramujo de trombeta, ampulária, jufis, enfim. Qualquer tipo desses animaizinhos. Foquem aí numa água mais puxada pro alcalino. Pode ser até um 7.8, um levemente ácido, que já vai ficar legal também, tá? Mas de preferência um 7.0, 7.2, 7.5, até 8.0, 8.5, dependendo aí do caramujo. Beleza? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram e gostariam de ver uma segunda parte, pois tem outros tipos de caramujo, tá? Deixa o like de vocês e comentem, pedindo uma segunda parte desses carinhas. Terei o maior prazer aí de fazer pra vocês no próximo vídeo. Eu, pessoalmente, gosto bastante desses animais. Acho que torna um ambiente mais natural dentro de um ecossistema. Então, eu gosto, acho interessante e quis trazer aqui pra vocês essa informação, apontando pra vocês que não se preocupem caso vocês vejam esses animais dentro de aquários, que faz parte, tá, galera? Valeu? Então, forte abraço a todos e até a próxima!